Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia da apresentadora Cristina Rocha do SBT. Mas antes se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o like e ative o sino de notificação Vamos para as notícias. O SBT informou nesta terça-feira que o Casos de Família terá as gravações suspensas a partir desta semana. No comunicado, a emissora informa que Cristina Rocha segue contratada pelo canal de Silvio Santos. A assessoria de comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana, na nota. É dito que há a chance do programa retornar próximo ano. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias, apontou a nota. O SBT informa por fim que novelas serão exibidas no horário do programa e que Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro. O programa, apresentado desde 2009 por Cristina Rocha no SBT, tem 18 anos e sofreu diversas mudanças desde 2011. No ano, ele deixou a grade para dar lugar ao cinema em casa e retornou em maio. Em 2013, o programa de Cristina Rocha foi retirado do ar e voltou em setembro do mesmo ano. Em março de 2014, voltou a ser exibido de forma diária. De 2015 a 2016, mudou de horário pelo menos cinco vezes. Já em 2020, o programa saiu do ar devido ao, triturando. Mas voltou logo depois e se manteve no ar até a mudança desta terça-feira. Triste notícia para os que adoram o programa nas vale lembrar que a emissora não descartou a volta do programa em 2023. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.